Capítulo 14 – Velocidade e Relâmpago Assim como os outros edifícios em Sunagakuri, a enfermaria era uma colmeia de quartos mal iluminados e corredores de conexão, e como tal, foi apenas por acaso que Kakashi notou Mayu sendo transportado passado em uma maca. Uma vez que ele afirmou que a condição de Naruto havia estabilizado, ele estava preocupado com sua batalha contra F. E assim que viu os grampos de cabelo azul presos a um esfregão de cabelo arenoso, Kakashi saltou para seus pés e parou o médico Nino a fim de vê-la. Mas mesmo sem o médico assegurando-lhe que ela ficaria bem, com apenas um olhar superficial, ele poderia dizer que seus medos tinham sido infundados. Mayu estava sangrando pelo que parecia ser múltiplas perfurações em seus braços, mas isso parecia ser a extensão de seus ferimentos. Ela estava respirando constantemente, sem irregularidades em seu pulso, mas ela não tinha parecia que ela estava apenas inconsciente. Relaxando, Kakashi acenou com a cabeça e deu um passo para trás, permitindo que o médico direcionasse sua maca para outro quarto. Assim como ele voltou pela porta, viu os olhos de Naruto se abrirem. Deixando o garoto atordoado para olhar para o teto de argila de sua posição propensa na cama, Kakashi trancou a porta atrás dele e checou o quarto mais uma vez. Eles eram os únicos ocupantes na sala, e o médico que estava atendendo Naruto tinha ido embora há muito tempo. Mas, claro, isso não significava nada em uma vila escondida como Sunagakuri. Ele teria preferido levar Naruto para um local mais seguro, mas fazê-lo agora atrairia atenção indesejada. Passando a mão sobre o rosto, Kakashi levantou seu Itaikomeu para revelar seu partilhado. Olhando ao redor, ele foi recompensado com uma pequena presença de chakra empoleirado no topo da borda da janela mais próxima. Kakashi-sensei? Naruto perguntou com uma voz tensa. O que aconteceu? Eu desmaiei de novo, não é? Sem responder, Kakashi ambler de lazer até a janela. Fingindo olhar para fora da vista do campo de areia aberto e monótono, ele viu que a fonte do chakra era um besouro inofensivo do lado de fora. O interior, por outro lado, era uma história totalmente diferente. Pelo que ele poderia dizer por sua fina sequência de chakra de luz que se projetava para fora de seu posterior, e levou para fora da sala. Era um fantoche modificado, possivelmente com a capacidade adicional de gravar conversas. Engenhoso, o que alguns de seus jutsu poderiam realizar. No entanto, com um movimento ocioso de seus dedos, Kakashi esmagou o inseto contra a parede, antes de voltar para enfrentar o gênio. Assim que ele conheceu os olhos azuis do menino, ele ninterlou. A pressão da tarefa assustadora que pairava diante dele pesava sobre ele de uma só vez como uma pedra maciça. Kakashi beliscou a ponte de seu nariz, reunindo seus pensamentos juntos. No entanto, tem que ser feito. E com esse pensamento em mente, ele soltou outro exalar. Naruto. Ele começou finalmente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de me desculpar. O gênio parecia surpreso. Pedir desculpas. Para que, sensei? Em minha defesa. Kakashi fez uma pausa. Não, eu não tenho defesa. A verdade é que todos, incluindo eu, mentiram para você por toda a sua vida. Eu poderia ter feito algo sobre isso, mas nunca fiz. Eu sinto muito. Eu vejo. Para surpresa de Kakashi, o olhar de Naruto aguçou. E eu suponho que essas mentiras têm algo a ver com o porquê eu estou desmanhando. Você vai me dizer o que são essas mentiras? Sim. Ele respondeu. E ficou satisfeito ao ver um olhar de surpresa no rosto do gênio. Eu vou te dizer tudo o que eu sei. Consequência é ser condenado. Embora não seja muito, é o mínimo que você merece. Kakashi fugiu. Como um pensamento repentino o atingiu. Estou assumindo que você quer ouvir a verdade? Sim, sensei, disse Naruto imediatamente. Agora, por favor. Kakashi acenou com a cabeça. Muito bem. Mas há uma coisa que vou pedir a você. E isso é para me ouvir em sua totalidade. Algumas notícias podem. Vai. Ser chocante para você. Mas eu quero que você fique aqui em sua cama. Em troca, eu prometo a você que eu vou dizer-lhe toda a verdade como eu sei que. Sim, sensei, disse Naruto. Seu tom agora tocado por um leve sabor de impaciência. Tudo bem, então. Kakashi respirou fundo. É melhor acabar logo com isso desde o logo. Você é um ginshiki. Com estas palavras, ele observou que o rosto de Naruto permaneceu inalterado. Mas podia sentir seu corpo tenso. Isso significa que você é o anfitrião de uma besta de cauda. No seu caso, durante a invasão de Konoha, as nove caudas, Kibi, foram seladas dentro de você quando você era um bebê recém-nascido. O Kibi não foi destruído? Naruto perguntou, levantando um punho para limpar sua garganta. Seu rosto era de outra forma, curiosamente desprovido de emoção. Eu pensei que o quarto Okaji derrotou. As bestas de cauda não são tão simplesmente derrotadas, Naruto, disse Kakashi. São formas de vida de mamutes de chacra. O melhor que podemos fazer é selá-los. E a maioria das aldeias se aproveita disso selando as dentro de outro navio vivo, o humano. Foi um selo completo. Isso é mesmo possível? Como é que nunca saiu? Naruto franziu a testa. Tem, não tem? Kakashi acenou com a cabeça. Correto. No entanto, pelo que sei, houve apenas um incidente até agora em que o Kibi conseguiu escapar temporariamente de seu selo. Aconteceu quando você tinha seis anos, ou na verdade, um dia antes do seu sexto aniversário. Algum ninja estrangeiro de alguma forma conseguiu informações sobre você e se infiltrou em Konoha. No incidente, você perdeu o controle e conseguiu matar todos eles. Mas eu não me lembro. Há lacunas em sua memória, Naruto. Desde aquele dia, há cinco anos, tem havido um selo em algumas de suas memórias. Foi curioso e ainda desanimador observar o olhar cuidadoso da calma, começando a desmoronar no rosto do gene. Como rachaduras em uma camada de gelo que havia congelado sobre um rio furioso. Antes que ele pudesse ser varrido em sua corrente, Kakashi apressadamente pressionado. É um tipo de finjutsu proibido chamado Genkin Fin. Selo tabu. Foi inventado pelo quarto Okage. E foi popularmente usado durante a terceira guerra mundial sinobi. Funciona fazendo uma palavra ou ideia de tabu. Na mente de alguém. Toda vez que eles começam a pensar sobre isso, o selo imediatamente suga a memória. Pessoas cuja resiliência mental é forte o suficiente tendem a lutar inconscientemente contra isso. E sofrem tremendas dores de cabeça como resultado. Essa é a razão pela qual você está caindo inconsciente. Sua mente tem lutado com o selo, tentando manter suas memórias. Como medida temporária, eu coloquei um bloco no selo por enquanto. E é por isso que, como eu digo isso, você não está caindo inconsciente. As mãos de Naruto caíram ao seu lado. Um longo e terço silêncio amaranhado em torno deles. Olhando para a mistura de sentimentos que se espalham pelo rosto normalmente estoico de seu aluno, Kakashi teve que se conter de suspirar. Ninja viveu vidas duras, muitas vezes injustas, e era algo que ele tinha vindo a aceitar há muito tempo quando criança. Mas algo sobre como o rosto de Naruto parecia agora trouxe de volta memórias daqueles dias cinzentos e encharcados de chuva que ele passou no reflexo da Pedra Fria, do memorial. Por que eu? Naruto finalmente soltou. O quarto Okage escolheu você, respondeu Kakashi. Por que? Naruto repetiu, balançando a cabeça. Kakashi hesitou. Por favor, sensei. Porque você era filho dele, disse ele calmamente. O que? Naruto desabafou, olhando para Kakashi em descrença nua. Mas isso é. Seu pai era Namikaze Minato, o quarto Okage, continuou Kakashi. Ele era meu professor, e um lendário sinobi renomado como o Flecha Amarelo de Konoha. Ele morreu como um herói, salvando a aldeia selando Kibi dentro de seu próprio filho, você. Naruto não respondeu. E como Kakashi viu os olhos do Genin lentamente se tornar maçante, o peso em suas costas parecia ficar mais pesado e mais pesado. Ele se perguntou se ele tinha cometido um erro. Não sobre colocar um fino selo de memória, mas sobre o momento de tudo isso. Talvez ele devesse ter esperado por um momento mais ideal, antes de revelar a verdade ao garoto? Mas com o selo de memória em quarentena, Naruto teria acordado imediatamente sabendo que algo estava errado. E teria sido prejudicial para sua confiança provisória se Kakashi tivesse continuado negando-lhe a verdade de tudo. Não posso dizer que entendo completamente por que Minato sensei tomou sua decisão, disse Kakashi, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. E eu sei que você estava com muita dor enquanto crescia por causa disso. Estávamos todos proibidos de dizer qualquer coisa, porque nos disseram que seria mais seguro para você permanecer ignorante de suas circunstâncias. Mas, eu quero que você saiba que seu pai deve ter tido uma boa razão para fazê-lo, porque esse é apenas o tipo de ninja que ele era. Seu último desejo era que você fosse visto como um herói. Após o término das preliminares, eles foram concedidos duas semanas para se recuperar e treinar para o próximo exame final. Durante a maior parte do tempo, Naruto se jogou em treinamento solitário, fazendo o seu melhor para se manter ocupado enquanto ficava longe dos outros. Hai também se afastou para o treinamento sob a tutela de Kakashi, enquanto Mayu desapareceu por longos períodos de tempo, aparentemente visitando a aldeia. Os dias se arrastaram, mas eventualmente a manhã do terceiro exame chegou, e Naruto estava novamente pronto para ir primeiro. O exame foi realizado em um estádio muito mais chique do que onde as preliminares tinham ocorrido. As paredes eram feitas de argila endurecida que alcançava cerca de 15 pés em torno da plataforma circular. Nível. O público sentou-se em fileiras em cima dessas paredes. Sunambu foi posicionada estrategicamente na plateia tanto como guarda-costas para os funcionários de alto escalão quanto medidas preventivas, caso alguma briga tenha saído do controle. A primeira partida do dia colocou Naruto contra um dos favoritos de Sunagakori, uma loira Sunagene chamada Temari, que aparentemente era a filha do Kazekage. Naruto a tinha notado anteriormente, pelo que ele tinha visto, ela era rápida e inteligente, com um pouco de uma veia cruel em sua tendência a jogar com adversários mais fracos. Sua arma escolhida era um ventilador gigante dobrável, e assim que o jogo começou, ela voou para ele em cima dele, pegando desprevenido o suficiente para que ela acertasse um golpe de olhar para fora de sua perna. Mas no final, ela não era páreo para ele. Assim que Naruto se recuperou, rapidamente percebendo que sua fraqueza, era um combate a queima-roupa. Ele fez um trabalho curto dela com a ajuda de vários Kajibunshin. Quando ele saiu da arena fechada, os aplausos educados que se seguiram pouco fizeram para esconder as expressões mal-humoradas da audiência de Suna. A partida seguinte foi entre Hai e Neji, em que Hai agou surpreendentemente bem, apesar do hype que havia cercado o garoto Yuga. Mantendo um fluxo constante de Konai, seu companheiro de equipe foi capaz de surpreender todos no estádio, incluindo Neji, canalizando seu chakra em alguns dos Konai, e explodindo-os enquanto eles estavam espalhados pelos pés de seu oponente. Embora Neji os tenha notado a tempo e conseguido evitar a maioria das explosões de fogo, Hai ainda conseguiu queimar levemente a perna do menino estoico. Infelizmente para ele, isso serviu apenas para irritar Neji, que parecia estar tentando economizar energia permanecendo na defesa. Indo para a ofensiva, ele conseguiu encurralar Hai, e com vários golpes bem colocados, Hai logo estava no chão tossindo sangue. Depois que Hai foi realizada em uma maca, Naruto não deu muita atenção nas duas lutas seguintes, embora tenha notado que a garota de Takigakuri, F, que havia vencido Mayu nas preliminares, derrotou seu oponente com facilidade. Hai a chamou de Jinshiki, antes. Isso só poderia significar uma coisa, que ela era o anfitrião de uma besta de cauda, assim como ele. Sem dúvida, ela chegaria às finais, e se o olhar afiado que ela tinha atirado em sua direção fosse qualquer inclinação, ela esperava o mesmo dele. De uma forma separada, Naruto se perguntou se ela sabia a verdade sobre ele também. Ele não ficaria muito surpreso, pois parecia que ele nunca tinha sabido nada sobre si mesmo. Com a primeira rodada das partidas realizada, houve uma breve pausa, provavelmente mais para o benefício do Dain assistindo do que os participantes. Como Kakashi e Mayu tinham ido verificar Hai na enfermaria, Naruto sentou-se sozinho bebendo fora de uma pele de água, não prestando muita atenção ao seu entorno. De repente, um lado de seu rosto foi aliviado do sol ardente, como ele caiu na sombra. Naruto baixou a pele da água, e virou-se para ver o menino Yuga olhando para ele com os braços cruzados. Seus olhos seguiram primeiro para a queimadura em sua perna que seu companheiro de equipe tinha tão graciosamente dado, mas parecia um pouco mais cru e doloroso do que parecia para baixo na arena. Lutaremos um contra o outro na próxima rodada, disse Neji em breve, e Naruto olhou para trás. É suposto ser randomizado, apontou. Os confrontos para os vencedores da rodada inicial. Neji, F, um gênio suna que usava fantoches, e ele mesmo, foram escolhidos a partir de um sorteio público. Todo mundo sabe que é uma farsa, eles vão querer derrubar pelo menos um gênio de Konoha, disse Neji sem rodeios. Naruto sentiu uma cintilação de irritação. Qual é o seu ponto? Antes de lutarmos, eu queria te dizer uma coisa. Neste mundo, como tenho certeza que você percebeu, há elite, e então há os páreas. Podemos mudar nossa aparência física e melhorar nossas habilidades com treinamento e estudo, mas, em última análise, somos julgados pelo que não podemos mudar. O que não pode ser mudado deve ser suportado. Nós somos quem somos, e devemos viver com isso, e com meu Byakuga, eu posso ver muitas coisas. Eu vi como você se esforça para ser o melhor, para que você possa se tornar Okage. Os olhos de Neji endureceram. Um párea como você, ou eu nunca poderia se tornar o Okage. Tenha isso em mente. A sombra em seu rosto se afastou, e Naruto foi deixado sozinho mais uma vez. Ele pegou sua pele de água novamente, e bebeu. Ele não esperava um ataque psicológico tão direto como esse. Se a surpresa tivesse sido seu efeito pretendido, ele tinha funcionado. Contudo, seu último desejo era que você fosse visto como um herói. Os lábios de Naruto curvaram-se para cima, em um sorriso sem humor. Neji não precisa ter desperdiçado seu fôlego. Ele já sabia que tudo o que tinha dito era verdade. Logo, a segunda metade do terceiro exame começou e é verdade, Naruto, e Neji foram combinados para a primeira batalha. Quando o Proctor careca olhou para ele esperançosamente da arena, Naruto exalou. Jogando a pele de água vazia de lado descuidadamente, ele pulou de seu assento para o palco, enviando tufos de areia enquanto aterrissava. Neji já estava esperando por ele. Enquanto a multidão vibrava de emoção, e o Proctor rugia algo sobre seus fundos compartilhados, nenhum dos dois disse nada. Por um momento, os dois estavam completamente parados, simplesmente olhando um para o outro do outro lado do campo. Naruto notou que o menino de olhos pálidos era ligeiramente favorável a uma perna. Ele tinha uma pasta de resfriamento na bedo sobre a queimadura, desde que eles conversaram, mas deve ter sido incomodá-lo. Como se lendo seus pensamentos, Neji falou. Essa lesão não fará diferença no resultado, disse ele friamente. Afinal, meu Byakuga me mostra muitos. Sim, bom para você. Naruto cortou dentro os olhos de Neji e se estreitaram, e ele continuou a olhar para ele, até Naruto desviar o olhar. Ele esperou pela contagem regressiva cansado. Fugaismente, enquanto os raios brancos do sol batiam severamente em seu rosto, ele se perguntou o que estava fazendo naquela arena. Começar. Naruto automaticamente baixou em uma posição defensiva básica, esperando Neji fazer o primeiro movimento. Duli, ele contou o que aprendeu sobre o Kekei Genkai. Embora o clã Iga estivesse compreensivelmente de boca fechada sobre isso, havia algumas coisas básicas que se poderia reunir sobre ele apenas lutando com um de seus clãs. Havia um membro Iga da filial em sua classe, e ele tinha sido capaz de reunir várias coisas dela. A mais importante é que o Byakuga, no seu mais básico, concedeu ao seu usuário a capacidade de ver tudo no nível do chakra. Isso significava que eles podiam ver através de objetos sólidos, e ilusões como clones não significavam nada para eles. Além disso, como ele se reuniu da luta de Neji e Li, seu estilo de luta aproveitou seu Byakuga para fazer taijutsu comum em algo muito mais destrutivo. Byakuga gritou Neji. Com certeza, as veias ao redor de seus olhos visivelmente abarrotadas como um menino, ativou sua herança infame. Uma vez ativado, ele olhou para Naruto sem fazer outro movimento. Ficou claro que ele queria Naruto para fazer o primeiro movimento. Havia uma variedade de maneiras de lidar com isso. A maioria das pessoas provavelmente faria a abordagem de longo alcance, para evitar o taijutsu de Neji. Depois de uma fração de segundo de deliberação, ele decidiu. Kaji Bunshin no jutsu. Quatro cópias exatas de si mesmo imediatamente materializadas em uma nuvem de fumaça branca. Pelo que ele sabia da maneira como o Byakuga funcionava, Neji não deveria ser capaz de discernir seu verdadeiro, eu entre seus clones. Em um movimento fluido com seus clones, Naruto tirou seu tan de suas costas. Ele e seus clones atiraram em direção a Neji, que puxou seu kunai. Metal conheceu Metal duramente enquanto seus clones mantinham o genin de olhos pálidos ocupado, e nas bordas, Naruto continuamente fintava dentro e fora. Para o crédito de Neji, apesar de ter cinco Narutos convergindo sobre ele de todas as direções, ele não deixou aberturas. E Naruto só conseguiu entrar em alguns cortes rasos. No entanto, assim que seus clones convocados começaram a irromper em pilares de fumaça, ele convocou mais, cada vez conseguindo entrar em alguns cortes mais rasos. Lentamente, mas certamente, as pernas e braços de Neji começaram a ser cobertos por uma abundância de cortes. Sua respiração ficou mais trabalhosa como seus reflexos começaram a diminuir. Enquanto Neji empurrava seu kunai em seu clone, transformando-os em fumaça, Naruto gradualmente se aproximou de Neji, trocando sua posição traseira original por um de seus clones. Quando outro clone se transformou em fumaça, Naruto se mudou, e apontou um chute nas pernas de Neji, que ele desviou pulando para trás. Simultaneamente, no entanto, Neji inconscientemente afastou sua perna queimada em um esforço para protegê-la, um movimento que lhe custou uma fração de segundo. Prevendo isso, Naruto pisou atrás dele ao mesmo tempo. Os olhos de Neji se abriram quando ele percebeu que suas costas estavam expostas, mas sem tempo para se virar, Naruto balançou seu tanto para dentro em um arco afiado. Pouco antes de sua lâmina fazer contato, no entanto, ele encontrou uma barreira estranha, quase material e para sua surpresa. Ele foi imediatamente explodido de volta como Neji girou rapidamente em um círculo poderoso, seu cabelo preto funny ao seu redor. Quando Naruto caiu no chão, seus clones restantes que também haviam sido jogados de volta desapareceram em nuvens de fumaça. Quando Neji parou de girar, a areia ao seu redor tinha enrugado em um buraco raso. Naruto olhou para o outro jenny em silêncio surpreso, e em resposta, Neji sorriu severamente. Apesar do número de cortes em seu corpo, ele manteve-se firme em sua confiança. Espalhando os pés separados, ele se inclinou para o lado, tocando a parte de trás de sua mão para o pé. Acabou agora, disse Neji friamente. Gently fish style, 8 triggers first to pause. Naruto soltou um suspiro. Se Neji o acertar com isso, as coisas podem ficar perigosas para ele. Ele queria ter seu tempo cortando outro jenny com seus clones, mas parecia que isso não era possível agora. Ele não queria usar isso de novo a menos que precisasse, mas, recuando, ele baixou o corpo, permitindo que seus músculos relaxasse. Ele sentiu o chakra queberia através de seu corpo. A seu pedido, ele geralmente o manipulou para ficar afiado e magro para canalizá-lo em suas armas. Desta vez porém, ele torceu seu chakra para se enlolar em si mesmo em uma bola, ficando cada vez mais apertado a cada torção, até que começou a vibrar. Mandando-o para baixo de seu corpo, a bola se expandiu, envolvendo seus pés com um som crepitante. Como tudo isso aconteceu, Neji balançou seu corpo ao redor, e em seguida, jogou-se para frente com as duas mãos estendidas em direção a Naruto. A perspectiva de Vitória brilhando em seus olhos pálidos, Neji estava prestes a fazer contato com outro jenny, quando com um som repentino e alto, ele desapareceu. Um milissegundo dividido depois, Naruto estava atrás de Neji, e antes mesmo que o outro jenny tivesse percebido, ele o acertou forte na parte de trás do pescoço com a ponta cega de seu tan. Lentamente, como se até mesmo seu corpo se recusasse a aceitá-lo, Neji balançava, e então caiu de joelhos. Ele estava inconsciente, antes de cair no chão. A multidão aplaudiu animadamente. Uma vez que Naruto poderia projetar seu chakra de vento em suas armas, ele argumentou que ele deveria ser capaz de projetar seu chakra através de seu corpo também. Mas em vez de chakra de vento, que era melhor para ataques ofensivos, ele decidiu trabalhar em sua velocidade. Para fazer isso, ele se concentrou em manipular seu chakra em um elemento diferente, relâmpago. O primeiro obstáculo foi descer a sensação de como era o chakra relâmpago. Era muito diferente, tanto em forma quanto em sua afinidade natural, chakra do vento. Assim que pegou o jeito, Naruto começou a se concentrar em passar a correnteza por todo o seu corpo, com a ideia de estimular eletricamente seu sistema nervoso. E, em seguida, quase imediatamente, abandonou a ideia. Ele não tinha percebido o quão doloroso seria, ou quanto o chakra consumiria para fornecer constantemente seu sistema com chakra relâmpago. Depois de alguns pondeiros, Naruto se concentrou em localizar a estimulação apenas para suas pernas e pés inferiores. Como as partes do corpo mais distantes de seu cérebro, ele teorizou que impulsioná-los proporcionaria a maior melhoria em sua velocidade. E com certeza, embora tenha picado de forma bastante desconfortavelmente, daí porque ele evitou usá-los sempre que possível. Quando seus pés foram estimulados com o chakra de relâmpago, seu pontapé inicial aprimorado aumentou muito sua velocidade inicial e fez parecer, para o olho destreinado, como se ele tivesse desaparecido de repente, e depois reaparecido em outro lugar. O sol estava agora no alto do céu, e bateu no pescoço de Naruto, enquanto olhava para o corpo propenso de Neji. Um sentimento que ele não reconheceria antes de borbulhar dentro dele. Mas agora que seus olhos tinham sido abertos, ele sabia que era desprezo. Desprezo pelo pássaro preso em uma gaiola que ansiava ser amada pela gaiola. Você é patético, disse ele friamente. No entanto, mesmo enquanto ele falava, ele não sabia para quem eram suas palavras. Naruto se virou e saiu da arena, deixando para trás o rugido da aprovação da multidão. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!